Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com a tag Problemas de um Leitor. A gente viu essa tag no canal de Camila Guerra, que é daqui de Natal, então quem não conhece Camila, dá uma olhada aqui embaixo e a gente também vai deixar quem criou, porque na verdade eu não sei, mas vai ver tudo aqui embaixo. A primeira questão dessa tag é, você tem 20 mil livros pra ler, é muito. Como você decide o que vai ler? Ah, eu sou muito de feeling, assim. Às vezes eu tô com um livro na cabeça, o meu próximo livro vai ser esse. Aí quando eu acabo o que eu tô lendo, quando eu vou passar pro próximo, eu já mudei. Já não quero mais aquele. Pronto. É muito de humor. Você tá no meio de um livro, mas não tá gostando. Para ou continua? Eu continuaria. Assim, não, mas eu continuava. No passado, hoje em dia eu não tenho mais paciência, não. Não tenho mais tempo pra estar perto de um livro que eu não tô gostando, eu paro. É, também depende, né? Depende do livro. O fim do ano está chegando e você está perto, mas não tão perto de finalizar a sua meta de leitura. O que pretendo fazer e como? Rapaz, antinamente eu entrava em desespero. Eu ficava, tipo, querendo ler loucamente, qualquer livro que fosse. Mas hoje eu tô mais de pôs. Eu tô, tipo, minha meta... Olha, minhas letras desse ano, meu Deus do céu, com relação ao ano passado, eu acho que eu não consegui nem ler metade do que eu leio ano passado até agora. E a gente está no setembro, né? Mas... Vida que segue, gente. Se eu não me bateu meta, eu também fiz outras coisas da minha vida, sabe? Então, vida que segue. Tudo bem. As capas de uma série que você ama são horríveis. Vixe, existe mesmo. Como você lida com isso? Ah, paciência. Eu leio do mesmo jeito. Sabe aquela série Encarcerados? Eu vou ter que procurar aqui. Não sei nem onde é que tá. São horríveis as capas. São feias, né? Não são? Aquela fonte feia é horrível. Péssima. Mas eu leio mesmo assim. É tanto que eu leio, eu acho. Mas também, às vezes, a pessoa nem chega a comprar porque a capa é tão feia... E a pessoa nem chega a conhecer pra chegar a ser uma série favorita. É mesmo. Tem umas séries boas que tem umas capas séries que a gente nem conhece. Tem, inclusive, aquela capa da mulher que tem uma máscara de metal, feita de fumarcioso. É. Qualquer porra, aquela capa. É horrível. Verdito. Todo mundo, incluindo a sua mãe, gosta de um livro que você não gosta. Como você compartilha esse sentimento? Como você aprende de tristeza? É de tristeza? Quer que eu compartilhe? O quê? Não, gente. Eu fico... Eles gostam e eu não gosto. Todo mundo gosta do mundo. Incluindo a sua mãe. E você não gosta. Não, mas eu fico triste, não. É que conversa é essa? É tudo bem, gente. Eu vou brigar. Não, não gosto também, como eu. É, valeu. A pessoa vai fazer o quê? Questão de gosto é... Que pergunta sem açúcar. Eu achei muito sentido. Não, cancela isso aqui. Você tá lendo um livro e está prestes a começar a chorar em público. O quê? Eu, na vida. Como é que você lida com isso? Assim, é só quem estiver perto de mim. Eu vou chorar se eu estiver lendo. Ah, inclusive várias vezes. Normal. Mais um dia normal na minha vida. O quê? É engraçado não ter caído pra mim, porque eu não choraria. De jeito nenhum. Tipo, eu não consigo. Foi uma boa em público. Aí vai dar certo. Ah, e uma vez eu cheguei na sala, o povo ficou dizendo... Ah, lá vai o seu amigo de novo. Lendo e chorando. A sequência do livro que você ama acabou de sair, mas você esqueceu parte da história anterior. Eita. Você, arruma uma opção isso aqui. Lê o anterior novamente, pula pra sequência, lê uma sinopse ou resenha, chora de frustração... Não, não é só chorar. É o seguinte, como eu me conheço... Acabou a pergunta, né? Acabou. Eu iria ter preguiça de reler o livro. É um fato, gente. Eu não vou mentir aqui, né? Não vou mentir. Então eu iria ver alguma resenha, alguma coisa, um... né? Reler sinopse, não sei. Do primeiro livro e lerei o segundo. Pronto. Ou então eu só leria e, assim, confiarei na minha memória que ela iria relembrar as coisas. Às vezes também eu sigo... A continuação dá uns spoilers do primeiro, tipo assim, pra ela só relembrar. Você não quer que ninguém, ninguém, ninguém pegue seus livros emprestados. Como você faz isso educadamente? Se eu perguntei, me empreste um livro, você não quer. Eu digo que não, tá? Eu digo que me empreste nem a pau. Não, 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 não. Melhor não, deixa ele aqui mesmo. Se quiser ler, pode ler aqui, sentado na cama, mas levar não leva não. Déficit de atenção. Você não conseguiu ler os livros que queria no último mês. O que você faz pra voltar a ler mais? Eu acho que eu só leio, porque, assim, às vezes a pessoa fica na ressaca, né? Fica. Fica. Só que, às vezes, a pessoa encontra um livro que tira completamente. Eu acho que não tem como a pessoa adivinhar, entendeu? Então eu só vou lendo, tipo assim, mesmo que seja aos pouquinhos, mas eu acho que com o tempo, dependendo dos livros que a pessoa escolhe, aí volta o ritmo. Não, se fosse uma coisa que eu soubesse como fazer também, eu já dava pra ir, porque eu tô... Exatamente. O livro tá faltado zero coisas. Há muitos livros novos que foram lançados e que você está morrendo de vontade de ler. Quantos deles você realmente compra? Ah, não, mas aí nenhum. Não, assim, uma vez ou outra, né? Comprar alguns. Ah, por favor, viu? Mas lançou muitos já esse ano. Eu comprei uns cinco livros no total. Ah, achei. Ah, comprar alguns, talvez. Não compro todos, não, porque, enfim, não, tem condições hoje em dia. Mas a pessoa compra, de acordo com o dinheiro, e de acordo com o que a pessoa quer, eu acho. É, eu quero muita coisa, mas aí também eu não compro muita coisa. Depois de ter comprado os novos livros que você tanto queria, ou que eu queria, que você foi comprar agora... Compre e me dê. Quanto tempo eles ficam em sua prática de ler antes de você realmente ler? Ah, opa, tudo bom. Pra você terminar. Então, isso também eu acho... Gente, todas as respostas são relativas, né, Surtag? Eu acho que a Surtag eu vou jogar com esse vídeo, por quê? Porque, assim, eu compro, aí, às vezes, o meu humor diz pra eu ler logo. Aí eu leio. Às vezes, não. Às vezes, eles ficam, tipo, anos, quem sabe, talvez, talvez. É a vida que segue, né? Vai fazer o quê? Essa é a resposta de todas as perguntas, essa técnica. A pessoa vai fazer o quê? Ou então, tanto faz. Ou então, a vida que segue. E pra finalizar, a gente vai aqui indicar essa técnica, né, pra que algumas pessoas também façam, assim como nós, que nos divertimos muito. Aqueles, talvez, essa é a conversa. A gente vai indicar aqui pra fazer Bruno Miranda e Ara, do canal Conto Encanto... Do canal. Do canal Conto Encanto. E Júnior Costa, aqui, de Natal, também. A gente não sabe se eles já fizeram? Não sabe. Não sabe. Mas... Fica aí a dica. Quem quiser fazer, também, sinta essa vontade, logicamente. Não esquece de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Deixar o seu like aqui, compartilhar pra todos os seus amigos. E ficar ligado em tudo que tá rolando aqui nas nossas redes sociais. Valeu. Valeu. Fala, fala, galerinha. Primeiro é um teste, não é o primeiro é um teste. É, só aquecimento. Não tenho falado nada ainda hoje, porque... É, porque, assim, todos os nossos posts tão iguais. Tipo, ah, tanto faz. A gente não consegue lá. A gente também... Ah, meu Deus. Ah, meu Deus.